...para tombamento histórico do Museu Histórico de Londrina. O reconhecimento oficial do patrimônio que marca o início da colonização da cidade garante que o prédio e o entorno sejam preservados. De repente vem alguém que fala, eu quero mudar o Museu Histórico. Não vai poder, depois desse tombamento. Vamos ver a reportagem, roda aí. O pedido para o tombamento partiu da diretoria do Museu Histórico de Londrina, que funciona no prédio da antiga Estação Ferroviária há mais de 20 anos. Deveria ter sido feito há muito tempo já, porque eu achei até que era um tombamento. Inclusive a praça também, a galeria Benjamin, que tem essa fachada, que até hoje não pôde mexer porque é um tombamento histórico. Como que nunca foi feito? O prédio já é parte do patrimônio de Londrina, mas o processo de tombamento vai trazer mais segurança de que a antiga estação e todo o entorno não vão sofrer mudanças bruscas, alterações que mexam com a paisagem do local. E dessa forma, vão preservar essa parte tão essencial da história da cidade para as futuras gerações. Isso aí é um patrimônio da gente, uma coisa que a gente vem muitos anos vendo isso aí. É parte da história. Da história, exatamente. Eu acho particularmente importante porque isso dá uma chancela para a importância que o edifício tem, tanto como um elemento da origem da cidade, que nos remete à chegada à Londrina nos anos 50, e também porque é a briga ali, o museu histórico, que é também uma instituição muito importante para a gente se reconhecer como londrinense, conhecer a nossa história, a nossa identidade. Na mesma região estão o Museu de Artes, Antiga Rodoviária, e a Praça Rocha Pombo, já tombados como patrimônio histórico. A praça, aliás, foi motivo de polêmica recentemente, por conta da pintura em cores vibrantes feita pela CMTU. Esses tipos de instrumentos de proteção ajudam, inclusive, a regulamentar essa paisagem em volta desse edifício, de modo que a gente aceite as mudanças naturais da cidade, que faz parte do processo de evolução urbana. Então é uma maneira que a gente tem de regulamentar ali uma certa harmonia dessa paisagem urbana, que a gente remeta a uma paisagem urbana historicamente construída. Segundo a diretora de Patrimônio Artístico e Histórico Cultural do município de Londrina, o processo de tombamento está caminhando na Secretaria de Cultura e deve ser finalizado até o fim deste ano. Foi feita a solicitação que a gente recebeu, foi a professora Edmeia Ribeiro que fez. E aí agora, então, a gente fez as notificações necessárias aos proprietários, no caso, o município de Londrina, e o permissionário, que é a UEL, e aí está correndo um prazo de impugnação. Já foi feito um estudo técnico sobre o espaço e agora a gente vai encaminhar ao COMPAR, que é o Conselho de Preservação, para que eles também possam fazer um parecer a respeito do pedido, indicando ou não para o tombamento. Olha só a mensagem aqui. O Parra já tive o prazer de visitar o Museu de Londrina. Realmente é muito legal. Pena que o londrinense não frequenta. Não frequenta muito, né? Tem que ser tombado mesmo, é a nossa história. Concordo com você, viu, meu amigo? A gente tem que visitar mais, faz parte da nossa história. É bem legal, é organizado, dá para tirar um monte de foto lá dentro, conhecer um pouquinho mais daqueles que vieram lá atrás, os pioneiros que fundaram e criaram a nossa cidade. Então, se de repente você nunca levou seus filhos para conhecer o Museu Histórico, faça esse exercício que vale muito a pena.